Que sucesso, que sucesso, Super Parque! O parque de diversões do futuro tem brinquedos para toda a família. Com o Super Passaporte, você paga uma vez e brinca à vontade, não perca! Segunda a sexta, a partir das 18 horas. Sábados, a partir das 16 horas. Domingos e feriados, a partir das 15 horas, na Avenida Joaquim Lopes Aguila, próximo ao Lago Municipal. Super Parque, impossível deixar de gritar! Que sucesso, que sucesso, Super Parque! O parque de diversões do futuro, Big Bang Tower, o elevador de 40 metros de altura. Tem muita adrenalina e emoção, kamikaze, evolution, crazy dance e muito mais. Segunda a sexta, a partir das 18 horas. Sábados, a partir das 16 horas. Domingos e feriados, a partir das 15 horas, na Avenida Joaquim Lopes Aguila, próximo ao Lago Municipal. Super Parque, impossível deixar de gritar! Que sucesso, que sucesso, Super Parque! O parque de diversões do futuro, tem brinquedos para toda a família. Com o Super Passaporte, você paga uma vez e brinca à vontade, não perca! Segunda a sexta, a partir das 18 horas. Sábados, a partir das 16 horas. Domingos e feriados, a partir das 15 horas. Na Avenida Joaquim Lopes Aguila, próximo ao Lago Municipal. Super Parque, impossível deixar de gritar! Que sucesso, que sucesso, Super Parque! O parque de diversões do futuro. Big Bang Tower, o elevador de 40 metros de altura. Tem muita adrenalina e emoção. Kamikaze, evolution, crazy dance e muito mais. Segunda a sexta, a partir das 18 horas. Sábados, a partir das 16 horas. Domingos e feriados, a partir das 15 horas. Na Avenida Joaquim Lopes Aguila, próximo ao Lago Municipal. Super Parque, a impossível deixar de gritar! Que sucesso, que sucesso, Super Parque! O parque de diversões do futuro. Big Bang Tower, o elevador de 40 metros de altura. Tem muita adrenalina e emoção. Kamikaze, evolution, crazy dance e muito mais. Segunda a sexta, a partir das 18 horas. Sábados, a partir das 16 horas. Domingos e feriados, a partir das 15 horas. Na Avenida Joaquim Lopes Aguila, próximo ao Lago Municipal. Super Parque, a impossível deixar de gritar!